Nothing more for you No programa para o delegado, que também já foi prefeito aqui de Barão E essas eleições estão sendo meio diferentes, né, Munir? O povo está dando um novo recado, né? Uma nova tendência de se fazer política, é isso? Com certeza, essa nova tendência tem que se mostrar trabalho Isso aí realmente é o que a prefeita fez, é uma nova gestão, uma nova forma de fazer política E lógico, buscando meios de você melhorar, amenizar a situação do nosso povo Como que se faz isso? Trabalhando, correndo atrás O município de Barão de Milgaço, é como eu sempre digo, é um município imenso, cheio de beleza naturais Dentro do Pantanal, mas infelizmente é um município que não tem recursos Depende só de repasses, repasses constitucionais, que é o FPM, ICM E você tem que buscar atrás de deputado estadual, deputado federal, governador E realmente foi o que ela fez Ficou 24 horas realmente fazer esse tipo de trabalho Então isso aí realmente é o fruto que nós estamos colhendo hoje Conseguimos vários recursos, várias emendas E melhoramos com certeza a qualidade de vida do nosso povo de Barão de Milgaço Eu continuo aqui na querida e aconchegante cidade de Barão de Milgaço Na festa da vitória da grande prefeita Margarete, que foi reeleita aqui em Barão A margem de votos, pressiva E é o grande parceiro da Margarete, na verdade, em termos de estado Foi o deputado Paulo Araújo, né Paulo? Você sempre acreditou no trabalho da prefeita Margarete e somou muito E hoje ela aqui não tinha o segundo mandato Equipe séria, equipe honesta, né? Um município que precisa de muito apoio da Assembleia Dos deputados federais, do governador, do governo de estado de Mato Grosso E graças a Deus a população entendeu que o melhor para Barão É a continuidade, é a nossa amiga, é a nossa parceira Margarete Por esse motivo que eu estou aqui comemorando com ela e com toda a população E sempre dizendo para ela que as portas da Assembleia e do governo de estado estão abertas Várias ações estão acontecendo e vão acontecer para poder fomentar aqui o emprego Principalmente o turismo e as ações que precisam ser feitas Que a gente sabe das dificuldades que o município tem É, lá em Santo Antônio já está avançado a obra lá do... Da orla Da orla, né? E aqui em Barão parece que já tem um apelo aqui, é muito mais antigo E parece que agora vai ser dado o pontapé aí, né Paulo? Como é que está isso? Não é só a orla, né? Aqui nós temos um problema estrutural, depois a prefeita vai poder dizer O estado deu o início, a ordem de serviço para o início da obra Que é a questão da ETA, da distribuição de água aqui no município Que era um problema existente há algum tempo Que a prefeita atacou de forma direta O governo do estado entendeu a necessidade A orla aqui foram duas licitações que deram desertas, né? Nenhuma empresa interessou de vir para cá Mas eu tenho certeza que o governo vai dar continuidade Vai fazer essa belíssima orla aqui Como fez em Santo Antônio Como fez em vários outros municípios E várias outras ações, né? Porque Barão de Melgaço não se resume apenas aqui A Barão de Melgaço aqui, né? Na cidade Nós temos aqui uma extensão rural muito grande Exemplo de São Pedro do Zelândia Onde o governo também vem fazendo a revitalização E várias outras ações aí Que nós vamos estar articulando Junto com a prefeita Margareth Nós temos uma reunião marcada aí Já para as próximas semanas com o governador Para poder avançar nas ações aqui para o município Já volto com você para a gente fechar, Paulo Primeiramente, prefeito Quero te parabenizar pela vitória Hoje em dia a política mudou muito, né? Lá em Cuiabá e Vazagrande Então a gente está vendo realmente os efeitos E a senhora mostrando que o seu trabalho Está sendo reconhecido na população de Barão de Melgaço Parabéns, primeiramente, pela vitória Muito obrigado Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Foi quatro anos de luta, dedicação e comprometimento Com a minha querida Barão de Melgaço Na qual a população reconheceu a minha luta O meu trabalho perante a cidade Então eles retribuíram Com a minha reeleição mais quatro anos A gente trabalhando em prol da nossa cidade Barão de Melgaço Esses quatro anos eu quero dizer que eu peguei a cidade ainda Infelizmente uma prefeitura sucateada Nós não tínhamos nem nota eletrônica Foi um avanço Eu consegui arrumar a casa Nós colocamos certidão dentro do município que nunca teve Barão de Melgaço hoje já deu início à obra da tão sonhada e esperada A ETA Que vai resolver o problema clônico da água Aqui dentro da sede de Barão de Melgaço Dona Margareth, o que a população de Barão pode esperar da sua nova gestão? A senhora que é uma pessoa que tem feito muito para o Barão Mas muita coisa boa está para acontecer Como nós falamos aqui, a Orla, um grande sonho de Barão Com certeza A Orla vai mais a brilhantar a minha querida cidade Que é uma cidade abençoada pelas suas belezas naturais Que é o Pantanal Barão de Melgaço, para quem não sabe Barão é a única cidade 100% dentro do Pantanal Ela não é só aqui a sede A região ribeirinha que chega lá no Piquiri Divisa o Mato Grosso do Sul Barão de Melgaço tem como explorar na questão do turismo E sustentabilidade, mas para isso eu tenho uma audiência com o nosso governador Para que possamos investir na infraestrutura Preparar a nossa cidade para o investimento no turismo Explorar o nosso Pantanal Mostrar as nossas belezas A nossa população E no Brasil inteiro, no país Exatamente, Barão é praticamente o berço do Pantanal Antes de fechar com a senhora, quero fechar com o Paulo Paulo, falando de política agora aqui A gente teve algumas surpresas este ano Na política Bom, a gente sabe o trabalho que o deputado Botelho tem feito Em Cuiabá, principalmente em Cuiabá Onde era o sonho dele ser prefeito E lá em Voz da Grande também com o nosso amigo Calil O que você acha que Essa mudança no eleitorado Porque as pesquisas apontavam Para essa vitória E agora as pesquisas apontam um empate técnico Entre Lúdio e Abílio Como é que o senhor vê isso aí, deputado Paulo Araújo? Acendeu o sinal amarelo Que é preciso mudar a forma de fazer política Aquela política tradicional Infelizmente, ela já não vale mais No sistema eleitoral presente E a população cada vez mais Ela está mais se importando com a política Hoje todo mundo tem um celular É uma porta de entrada para as informações Antigamente só os grandes meios de comunicação Influenciavam no pleito, hoje não Quem tem celular, tem internet Hoje tem informação E a população está muito mais esclarecida Então, para mim, na minha opinião Foi uma pena o Botelho não ir para o segundo turno Em Cuiabá Na minha opinião O Botelho representava Aquilo que Cuiabá precisava Em termos de apoio político Cuiabá vai precisar de um prefeito Muito alinhado com o governo de Estado de Mato Grosso E o Botelho reunia essas condições Mas infelizmente não deu Segundo turno O partido, juntamente com os companheiros do Progressismo O meu partido, o Progressismo Definiu Liberar os nossos companheiros Para que pudesse Definir aquele candidato que foi melhor para Cuiabá Entre Lúdio Entre Abir Isso aí, ficou neutro, né? Agora o Botelho tem duas vertentes para ele seguir Ou uma reeleição Ou um tribunal de contas, né? Que também pode se abrir uma brecha Para ele no tribunal de contas Já que ele tem um bom relacionamento Com o presidente Jair Ricardo Com o Grêmio Maluf Todos os outros componentes do tribunal de contas São amigos do Botelho Botelho, sem dúvida alguma Grande liderança É meu amigo Meu parceiro Caso o deputado Ele faça a opção De ir à reeleição Eu não tenho dúvida Que Botelho vai ser um dos mais votados Do estado de Mato Grosso Assim como se ele fizer a opção Logicamente tiver a vaga De ir para o tribunal de contas Ele também tem um apoio Da ampla maioria dos deputados E eu desde já Já declaro Apoio ao meu amigo Parceiro Botelho Então O futuro A Deus pertence A campanha para deputado Está bem Está longe Não como tudo está mudado Já começa por aqui Qual que é a mensagem Você deixa para o seu eleitorado De Mato Grosso Meu amigo Paulo Araújo Nós vamos continuar trabalhando Graças a Deus Essas eleições Elas foram muito importantes Para o progressista Muito importantes para mim Porque eu tenho vários prefeitos E amigos Que embora não estejam Diretamente ligados ao partido É o caso da Margarete Uma prefeita Minha parceira Minha amiga Até minha parente Está na União Brasil Mas é uma parceira Uma prefeita que apoia O deputado Paulo Araújo É exemplo de outros 15 prefeitos Eu saí de uma eleição Quando eu fui candidato Eu não tinha nenhum apoio De nenhum prefeito Eu fui para a segunda Com apoio de 5 prefeitos Hoje eu tenho apoio De 15 prefeitos Que diretamente apoia A minha reeleição E vários outros vice-prefeitos Vários outros prefeitos Que apoiam o deputado Paulo Araújo Também apoia outros deputados E é continuar trabalhando Em prol do Estado de Mato Grosso Obrigado deputado Paulo Araújo Estamos juntos Um abraço para o senhor Vai curtir um pouquinho A festa aqui em Barão Que está maravilhosa Agora Margarete A senhora como prefeita Reeleita de Barão A população confiou novamente O voto de confiança Para a senhora Qual que é a mensagem Que a senhora deixa Principalmente para a população De Barão de Melgaz Quero deixar aqui A cada um de vocês A cada um que está assistindo A cada um que está assistindo aqui A esse programa Maravilhoso Muito obrigado Por daqui passar essa mensagem Primeiramente Agradecer a Deus A base de tudo Pedir Que vocês continuem a orar Para que a prefeita Tenha força Tenha discernimento Sabedoria E muita vontade De abraçar a causa Graças a Deus Eu quero dizer A cada um de vocês Desde que a eleição acabou Eu não farei Estou lá correndo Inclusive nós encontramos Lá na Assembleia Estive lá no Palácio do Governo Conversei com o secretário Da Casa Civil Estou correndo atrás Porque Barão de Melgaz É o único município Que só vive de repasso Nós não temos indústria Não temos empresa Não temos nenhum tipo De receita Nós vivemos desse do bioma No Pantanal Então eu estou correndo atrás Para que possamos Ter mais investimento Mais infraestrutura E termos um turismo De sustentabilidade E dar a nossa população Uma qualidade melhor Na saúde Na educação No tráfego E em especial Uma oportunidade Porque todo jovem nosso Quer ficar aqui em Barão E precisa dessa oportunidade Prefeita Margarete Prefeita reeleita E hoje É a festa da vitória Aqui em Barão de Melgaz Só alegria Para você Tamo junto O que é bom Mas falta Quando vai ter Da minha razão Eu não sou o melhor Eu tenho que me sentir saudade Tenho a sua sacra Sabe que tem gente médica E perguntando o que já sabe Só dá pra falar Anarium Eram Seja Eram Obrigado.